Boa tarde, meus caros e queridos e amados irmãos. Aqui eu vou falar de um jornal do ano de 1910, um jornal que foi publicado pela Igreja Presbiteriana. E aqui ela traz notícia, então, de um ato que o próprio irmão Francisco, ele relata do ano de 1910, que ele foi perseguido e no relato dele, naquele livreto azul atual, que os irmãos aí podem ter acesso pela internet, os irmãos vão achar o próprio Francisco relatando essa passagem aqui, que ele foi perseguido e Deus poupou ele e a vida dos primeiros irmãos. Então aqui, esse jornal aqui está falando sobre a celebração do culto e sobre que a polícia foi lá junto com o delegado, o comissionário, para acabar com o culto e prender aqueles irmãos ali e fazer maldade com os irmãos. Isso foi mandado do próprio padre local lá, que vivia perseguindo, vivia surrando os irmãos ali em Santo Antônio. E duras provas, aqueles irmãos primitivos ali em Santo Antônio da Platina sofreram. Então está aqui um documento do ano de 1910, falando dessa perseguição e falando tudo isso. Então esse jornal aqui, ele é um jornal publicado pela Igreja Presbiteriana. É um jornal que é datado do dia... Já digo aqui para os irmãos bem precisamente a data que foi publicado aqui. Da edição do dia 30 de julho de 1910. Está no jornal Estandarte. É um jornal presbiteriano. Então ele vai trazer essa informação aqui. E agora, eu quero mostrar para vocês, quero que os irmãos escutem, um áudio de um dos bisnetos do irmão Felício Antáureo Mascaro. O primeiro crente batizado aqui no Brasil. Então, já há muito tempo a gente vem conversando, já de longas datas. Inclusive, somos parentes bem distantes. Pela árvore genealógica ali montando, a gente conseguiu comprovar que eu descendo aí dos primeiros irmãos ali de Santo Antônio da Platina. Então, eu vou colocar aqui agora um áudio de um dos bisnetos do irmão Felício Antáureo Mascaro. O primeiro crente aqui do Brasil. Então, vamos ao testemunho. Um dos movimentos iniciais, irmão, que foi muito bonito, porque como eles perseguiam a família, minha família tinha algumas terras na cidade. E, por orientação do vigário e do delegado, os policiais foram até lá. E, quando chegaram lá, no desespero, eles colhiam um arroz de implantações, né? E tinham aquelas tuias cheias de palha de arroz. E, quando eles chegaram, as mulheres corriam e se escondiam. Mas os homens... Perdão. As mulheres ficavam na casa. Os homens fugiam, porque eles apanhavam. Eram presos, né? Meu avô foi preso muitas vezes. E, numa dessas situações, o que aconteceu é que, quando eles entraram, os homens, no desespero, se jogaram todos no meio da palha do arroz. E, ali, eles ficaram escondidos. E os policiais, os homens da cidade, ficaram muito revoltados e queriam saber. As mulheres não contavam, porque, senão, elas sabiam o que aconteceria, né? E eles ficaram tão irados que eles puseram fogo nas palhas. E não sabem que essas palhas extremamente secas pegam fogo muito rápido, né? E aquele fogo disseminou. Quando o fogo começou a disseminar, as mulheres ficaram tão apavoradas que começaram a aclamar o sangue do Senhor. O Senhor mandou uma nuvem assim. A nuvem veio. E parou em cima das palhas. Choveu em cima das palhas. Só em cima das palhas. E o Senhor apagou todo aquele incêndio. Todo aquele fogo. E foi assim o começo. Porque daí eles começaram a perceber de que não adiantava se perseguir a hermandade. Porque quanto mais eles perseguiam, mais as coisas apareciam e mais o Senhor operava. Então, é uma das coisas que eu me lembrei agora, irmão. Das obras. Tem outras, assim, que são maravilhosas, que eu conto pro irmão oportunamente. Então, está aqui um dos testemunhos, um dos relatos de um dos descendentes, então, do primeiro crente aqui do Brasil da igreja italiana. E me contou muitas outras coisas. Tem muitos outros detalhes. A história, ela é riquíssima. É cheia de detalhes, cheia de coisas. Então, trouxe pra vocês aqui, então, sobre esse episódio aqui. Lá de Santo Antônio da Platina. Bate perfeitamente com o testemunho do irmão. E aqui ele foi publicado, então, no jornal. Muito bacana, muito bonita a história. E ao longo do tempo, dos dias aí, eu vou vindo, assim, trazendo mais vídeos, mais relatos sobre a história do princípio da obra aqui no Brasil. Eu quero apresentar pra vocês um documento, o documento mais antigo que se tem da igreja italiana aqui no Brasil. enviado para o governo. Então, aqui é o documento mais antigo que se tem. Esse documento aqui é uma carta que o irmão Franscon escreveu em 1916. O governo estava pedindo algumas explicações e fez um questionário por Mão Franscon responder. Então, essa carta aqui é uma carta resposta ao questionário que o governo fez para a igreja italiana. Fala igreja italiana porque até o momento não se tinha nome na igreja. Não se tinha um nome fixo, embora que no Inário trazia o nome da Assembleia Cristã. Porém, aqui no documento não tem o nome da igreja aqui no Brasil. Aqui se diz, ele diz aqui para as autoridades que a igreja não tem hierarquia, que a igreja não tem um comitê, que a igreja não tem um anseão principal e tampouco um presidente. Até o momento não tinha. Então, carta datada de 1916. Ele deixa bem claro que não existia uma organização na igreja aqui. Está ali a assinatura dele. E ele, então, responde a várias coisas nesse quesito aí. E aí ele diz que a igreja segue o Novo Testamento, a palavra de Deus, né? A dispensação da sua graça. Bem bacana. Eu vou traduzir essa carta na íntegra e vou ler ela na íntegra para vocês, outro dia. Mas aqui, então, estou trazendo em primeira mão a carta original, né? A cópia da carta original. Essa carta aqui, ele mandou essa cópia aqui lá para a Argentina, para os irmãos da Argentina. Então, é uma cópia da carta de 1916 enviado para as autoridades brasileiras. A todos, uma boa noite e fiquem todos na graça e na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí E aí E aí E aí E aí